Abertura Olá, eu sou a Janice. Eu sou a Arivan. Nós somos de Estibagi. E nós estamos juntos há mais de 28 anos. Antes disso, a gente já tinha contato com as pequenas irmãs da Sagrada Família, através das entregas de leite na casa dos meus pais, da entrega de pão na primeira série da Escolinha do Lar de Nazaré. Mas a nossa aproximação com as irmãs foi quando a Arivan começou a fazer a catequese para a Crisma. E, por obra do destino, Deus colocou a irmã Silvane como catequista. E, no decorrer do ano, no decorrer dos encontros, ela nos convidou para fazer parte da diretoria da Escolinha das Irmãs. E, já na segunda sede, a gente já começou a trabalhar, também na diretoria e também nas outras atividades que envolviam, principalmente a construção da terceira sede do Lar de Nazaré, depois das escolas da casa das irmãs. E essa convivência, a gente foi se aproximando cada vez mais de todas as irmãs que passaram por aqui. Então, a gente já tinha alguns anos de casado e o Manuel já havia nascido, a gente tinha uns três anos, mais ou menos, e a gente passou por momentos de dificuldade financeira. Então, foi uma associação de acontecimentos, que parecia que nada ia para frente, o negócio não ia para frente, a gente teve que vender nosso negócio na época, aí a gente teve que vender nossa casa. E, com essa mudança, a gente teve que mudar de casa. E, no momento mais crítico, que a gente, nessa nova casa, a gente faltava, na véspera da mudança, a gente teve que, o Arivão foi acompanhar um corte de árvore no terreno vizinho. A árvore estava tudo certa para cair, se fosse para cair, cair no lugar do vizinho, no terreno do Baldio. E, na hora do corte, não sei o que aconteceu, normalmente, o cara com cabo de aço, o senhor lenhador era um cara experiente, já há muito tempo, cortando madeira aqui na região de Tibagi, e ele colocou um cabo de aço. E, nesse tempo, arrebentou o cabo de aço, mas, ao mesmo tempo que teve a força do cabo de aço, torceu a árvore e veio a cair em cima da nossa casa. Acabou com a lateral inteira. É, não teve explicação. Não teve explicação. A gente passou, foi um desespero total, a gente não tinha recurso para reconstruir a casa, a lateral ficou toda destruída. A gente já não tinha mais não tirar recurso para refazer a casa e para refazer a vida. A gente já estava bem descrente. Então, naquela semana, a gente estava bem arrasado, naquela semana, a gente foi chamado para uma reunião na casa das irmãs. Chegando lá, estava a irmã Giovana, que era superiora na época, e elas nos fizeram um convite. O convite, assim, que foi o nosso milagre. A gente foi escolhido, entre tantas pessoas que trabalhavam com as irmãs, para ir à beatificação da Madre Maria, Domenico Montovani, em Roma, na Itália. Foi uma viagem muito abençoada, com muitas orações, aprofundamento espiritual, que nos foi permitido vivenciar uma experiência única em nossas vidas. De ver que todos passam por dificuldade, a congregação, a formação da congregação, no início, não foi fácil, tiveram dificuldades. E Madre Maria nos mostra isso. Ela sempre foi alegre, confiando em Deus, abandonando-se nas mãos do Pai. E a gente aprendeu isso, a se abandonar nas mãos dos pais. Aprendeu com ela, com as palavras, com os pensamentos dela, através dos pensamentos dela. Então, três anos depois da beatificação, nasceu a nossa filha, Esther. E, como todas as famílias, hoje a gente tem momentos felizes, outros não, com dificuldades, outros momentos mais tranquilos. Mas, com a intercessão da Madre Maria, a gente pôde aprender a amar as pessoas com desinteresse, com mais caridade. Aprender a superar esses momentos de dificuldades. E para ter a certeza que a nossa felicidade só será alcançada se ela for alicerçada nos ensinamentos de Jesus, da Sagrada Família, de Nazaré, a presença de Madre Maria em nossas vidas. Hoje procuramos viver, como nos orienta a Madre Maria Domenica Motovani, que as nossas casas sejam verdadeiras cópias da Santa Casa de Nazaré. Buscamos como modelo a Sagrada Família e, fazendo parte da PCN, procuramos viver e experimentar cada vez mais a espiritualidade, o carisma das pequenas irmãs dentro da nossa casa, também no nosso trabalho, em tudo o que fazemos. E que nos fortalece no amor, na confiança, na fé. E, assim, a gente consegue sentir a presença da Madre Maria na nossa família, no nosso meio, que acalma, principalmente com as suas palavras. Quanto mais nos aprofundamos em conhecer a vida de Madre Maria, mais temos a certeza que João Paulo II não declarou à toa que a Madre Maria é a santa do cotidiano. 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 Obrigado.